Olá meus queridos e queridas, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E hoje estamos aqui com o vídeo de Demon's Souls Remake e o tal segredo da porta misteriosa do jogo que até agora ninguém descobriu. Vamos comentar um pouco sobre isso, as possíveis soluções, o que é esta porta bizarra e o porquê que tá todo mundo intrigado com ela. Então antes de começar o vídeo você puder deixar seu like, se inscrever no canal, eu agradeço. E vamos falar dessa loucura aqui. Bem, se você for jogar o Demon's Souls Clássicos, assim que você derrotar o Tower Knight e você ir seguir em frente no caminho, você tem um pequeno corredor à direita onde você passa por uma carroça cheia de cachorros presos. Indo pela direita, você encontra ali a Torre da Iúria. É um NPC que você pode liberar no jogo, mas se você for direto da entrada da Iúria, sem ser aquela bifurcaçãozinha, você vai sair num caminho que é simplesmente um beco sem saída. Não adianta você rolar, bater na parede, nada vai acontecer aqui. Porém, no Demon's Souls Remake, você fazendo esse mesmo caminho, indo até essa parede, ela também vai estar bloqueada, com exceção de que tem uma parede invisível lá. Se você bater, vai abrir uma parede invisível e com uma porta ali fechada, falando que você não pode abri-la. E isso daí deixou a galera super bolada, porque isso não estava no jogo clássico e isso foi adicionado especificamente aqui no Demon's Souls Remake. E bem, como todo fã Souls, né, sabe, se tem um fio de cabelo no chão que não estava ali antes, a galera vai criar teorias, a galera vai especular, a galera vai tentar descobrir. E, mano, tá uma loucura a galera pra tentar descobrir o que está acontecendo aqui e o que tem atrás dessa porta. Bem, na verdade, já se sabe mais ou menos o que tem atrás dessa porta. E tem um item ali atrás. Isso tudo porque, ao contornar ali por trás e usar o modo foto, você consegue ver que tem tipo uma varandinha com um item brilhando. Então o modo foto consegue meio que revelar o que está ali e que tem realmente, de fato, algo ali. Não é uma porta que foi construída do nada e acabaram esquecendo ali ou ficou de easter egg ou algo do tipo. Não, tem coisa atrás daquela porta. O que está deixando os fãs mais malucos ainda. E bem, eu vou falar aqui algumas especulações e algumas tentativas que as pessoas já fizeram, porém ainda sem sucesso de abrir essa porta. Mas eu acredito que em breve esse segredo vai ser revelado e a gente vai chegar lá. Bem, a primeira coisa que tentaram fazer já pra tentar abrir aí esta porta em questão foi patinar o jogo, né? Os caras falaram, às vezes fazendo 100% no bagulho, a gente consegue aí, né, platinando, conseguir chegar e abrir essa porta. Provavelmente ela está aberta. Não, sem sucesso nenhum. Também não funcionou. Teve um speedrunner, o Distortion 2, inclusive, que ele fez speedrunner de Sekiro. Ele já platinou o jogo e não, não tem como aí abrir essa porta fazendo 100%. Outras tentativas foram um pouco mais óbvias, né? Foi tentando alterar a tendência de personagem, a tendência de mundo, né? Pra quem aí já conhece ou pra quem não sabe, as tendências de mundo de Demon's Souls, dependendo das suas consequências, dependendo das coisas que você faça, elas podem variar do Puri Black pro Puri White. E eventos diferentes acontecem, né? Em própria boletária tem isso, tem uma área que dependendo ali da tendência de mundo, um portão, uma porta se abre. E óbvio que isso aí foi uma das coisas que os caras tentaram fazer logo de cara, né? Colocar no Puri Black ou colocar no Puri White pra ver aí o que vai acontecer, mudar a tendência de personagem também, que tem alguns efeitos, pra ver. E não, também não funcionou. A porta não se abre de forma nenhuma. E ao que tudo indica, não usa chave. Pela forma que tá escrito nela, ela não usa chave pra abrir. Então tem que fazer realmente alguma coisa pra tentar abrir esta porta. E essas duas aí simplesmente foi fail. ou falhou bonito. Outra tentativa foi a galera usar sets. Sets do Blue Knight, set novo que foi implementado no jogo. Esses sets aí. Isso porque, né, existe uma parte do jogo logo ali do lado mesmo, né? Dessa área em questão, em que você tem que usar o chapéu daqueles carinha que simplesmente vai descer uma ponte pra você e você consegue libertar a Yuri, o NPC do jogo. Então, tem esse sistema já em Demon's Souls, desde o clássico, que simplesmente é você vestir um pedaço de uma armadura e uma porta vai se abrir. E já tentaram fazer isso com a dezena de sets, na dezena de arma, armadura, nada, mano. Também, a porta não se abre de jeito nenhum. Também tentaram usar a chave para o Old King Doran, por exemplo, que é um NPC do jogo que você abre uma porta em outro lado do mapa e a porta, ela realmente tem o design parecido, mas também não funciona. E estão especulando, inclusive, que possa ter a ver com a segunda Arkstone, Stonefang Tunnel, porque tem uma bolsa ali. Já começa as doideiras, porque tem uma bolsa do lado da porta, esse saco ali de bolsa, realmente, são aqueles sacos que tem Stonefang Tunnel, que eles ficam catando ali pedras preciosas e etc. Também é, por enquanto, nada, cara. Olha o nível. Outra grande especulação, que era algo que poderia dar certo, era usar 79 moedas de ouro na frente dessa porta. Isso porque no jogo lá da Bluepoint também, que foi refeito, que foi o Shadow of the Colossus, tinha um negócio desse de você usar 79 moedas para abrir uma porta que não era aberta no jogo. Isso daí foi um segredo que levou um certo tempo a ser descoberto. E no Demon's Souls Remake, a moeda de ouro, ela foi adicionada no jogo. Ela aumenta a sua sorte. Isso era algo que tinha em outros jogos da From Software, mas no Demon's Souls Clássico não tinha. E aí a galera também tentou juntar 79 dessas moedas e ir para frente da porta, mas também nada, não funciona. E, mano, tem uma lista, tem um tópico relacionado apenas a isso no Reddit, cara. E os caras tentaram já de tudo. Teve gente que tentou usar cada set do jogo em frente à porta. Tentou bater na porta com todas as armas do jogo, cara. Tentou acertar ela com o hit para ver de alguma forma abria. O mesmo cara tentou também pegar ali essas 79 gold coins ali e dropar na frente da porta, né? Jogar no chão para ver se abria. Ele também usou todas as magias do jogo na porta. Tentou dropar, jogar no chão todos os itens consumíveis que ele podia jogar. Ele bateu em todas as paredes, basicamente, que poderia bater ali naquela área do level 1, 3 para ver se ele não acha uma outra porta ali, uma outra forma de parede secreta que possa dar acesso a essa área. Ele tentou ir lá sem falecer com o personagem. Ele tentou morrer na frente da porta. Ele tentou muitas coisas, cara. Esse cara simplesmente tem um cara super dedicado a fazer isso e foi uma série de coisas que ele tentou. E bem, até agora, esse segredo não foi descoberto. O que estão descobrindo no jogo é que é possível trocar com aquele NPCzinho, aqueles pássaros que você dropa um e eles te dão outro. Parece que tem itens novos ali que você pode dropar em troca com aqueles passarinhos. Eles vão te dar ali outros itens, né? Mas ainda nada. Ainda nada foi descoberto. Mas o que poderia estar atrás dessa porta, velho? E tem um forte concorrente que poderia estar aqui. Muito tempo atrás, em Demon's Souls, rolou ali um mistério do anel do Chief 10. Ring of Chief 10. Que basicamente era um anel que você poderia comprar de um NPC que se ele fosse mantido ali vivo até o final do game você poderia ganhar este anel. O anel em questão aumentava o ataque e a defesa, velho. Então era um anel que a galera até falava que ele era bem forte e custava ali 60 mil almas. Porém, esse anel se provou falso e foi basicamente uma trollagem de alguém pra poder você manter esse NPC vivo. Visto que esse NPC faz umas coisas meio zoadas no jogo, tá? Eu não vou entrar em detalhes pra não contar spoilers aqui. E aí, na época, os caras destrincharam o jogo e pegaram aqueles conteúdos cortados e não, nem nos conteúdos cortados esse anel em questão tá lá. E a galera tá especulando que possa ser esse anel. Ele tem um status legal, interessante e não é nada mirabolante assim pra se acrescentar no jogo. E poderia bem ser colocado ali pela Bluepoint como uma espécie de meme por trás desta porta. Será que é esse o item? Bem, ainda não sabemos. E se a gente, por algum acaso, descobrir um dia como é que faz pra abrir essa bagaça, eu vou trazer aqui e a gente vai revelar qual o item é. Mas o fato é, tem o item ali atrás, no modo foto é possível ver esse item. então, não foi a princípio colocado de forma esquecida. Tipo, eles não esqueceram ali durante o desenvolvimento. É algo que eles colocaram provavelmente proposital pro player tentar descobrir. E vamos ver quais são os próximos capítulos dessa novela louca. Desse single item aí, desse pequeno item que ninguém ainda descobriu o que que é. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela produção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis e fui.